Olha só gente, maior sol quente aqui, mas eu resolvi fazer uma galinha caipira, minha churrasqueira não está pronta ainda, entendeu? Olha só aqui, na realidade isso aqui não é uma galinha, isso aqui é um galo, certo? Um galo aí, olha, resolvi fazer aqui um galo aqui, olha, alívio, por enquanto eu estou aqui só esquentando ele, estou fervendo com meio pouquinho a água, certo? Para pegar os temperos, aí quando estiver bem apuradinha, que todos os temperos for dentro da carne aí, o tempero fica bem impregnado na carne, aí eu ponho mais água, entendeu? Aqui no fogão, o bom é que no sol quente esquenta mais ainda, no caldeirão, esse galo aqui deu uns três quilos, eu acho. Olha só minha gente, olha o fogo aí, após aqui, quase uma hora de fogo, rapaz esse galo está duro de cozinhar, você vê que olha só, eu não quis pôr na plena de pressão, porque a lenha assim fica mais gostosa. Eu vou aqui de longe com o garfo aqui, entendeu? De longe aqui, olha só aqui, mas olha como é que está aí, olha que beleza aí, aqui já coloquei aqui os temperos, e vamos que vamos. Olha só minha gente, aqui ó, aqui é um galo caipira, gente aqui é o alívio, certo? Ali porque a minha churrasqueira não está pronta ainda, meu fogão, olha só, agora terminou, está legalzinho, calor aqui, está meio grano, olha o alívio gente, muito legal, olha só aqui ó, muito legal. Muito bom mesmo, agora gente, eu vou pôr aqui um pouquinho de cebolinha, eu já tinha poço, todo nortista gosta de cebolinha gente, como eu sou nortista, entendeu? Eu gosto muito também, não é que quem não é nortista não goste, mas, olha ó, a gente, isso aqui é o tempero que a gente tinha, então, olha ó, cebolinha gente, aqui tudo lavadinha, certo? Bem higienizado e também, olha ó, maravilha. Então, aqui está pronto, agora é só servir aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, maravilha. Olha só, o caldo aqui está bem pouquinho caldo, olha só aí ó, a cebolinha aqui já misturou, a delícia gente, olha o que que acontece, a gente fazia assim ó, aí pega aqui um pouquinho desse caldo aqui ó, aqui ó, aqui eu coloquei aqui um arrozinho, uma brinjelinha refogada, maravilha, olha o caldo como está grosso aí ó, ó, caldo grosso gente, olha aí ó, a gente vem aqui, põe um pouquinho gente, de farinha aqui ó, para quem gosta de farinha, aí não muita, certo? Porque senão aumenta muito, aí você pega e mexe aqui do ladinho mesmo e faz aquele famoso pirãozinho ó, maravilha. Gente, isso é demais, olha só já aí ó, olha só que delícia, agora aqui eu vou, pôr aqui uns pedacinhos de carne, e agora gente, é só deliciar, um abraço, ficamos por aqui, tchau tchau, fui!